Galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área, estamos aí com a alienígena que brotou na nossa mansão Maromba e Madden em Bruxaria Esse aqui é o verdadeiro Madden em Bruxaria, hein, pai? É o bruxo Como é que você compra roupa? Você vai comprar um lençol e só vai costurar lá? Qual a brisa? Vai estar lendo lençol Mas é isso, pai Já tá trocada, já? Tá meio chata Tá shapeada também, filha Eu quero queijo, tô diga Pronto, filho Nem como, né, filho? Fica o dia inteiro, olha lá O bagulho tá fazendo o vácuo Olha lá Olha os romões Só não gosto disso aqui Quem? Você não gosta? Olha o engenheiro, ele tava sumindo da obra, pai? Tá com o engenheiro secundário aí É uma do... Secundário? É linha de frente, eu sou engenheiro, ele é marom, pai Você fica na choradeira aí, ai, que tá... Tô aqui viajando os problemas lá, engenheiro e sala, né? Cusão do caralho Mas e o shape, pai? Tu perdeu já? Perdi, pô E aí, como é que vai ficar a aposta lá? Sei lá, o derrota quer receber esse dinheiro de jeito todo dia Tá passando fome o derrota Tá passando fome, não vai ajudar ele Vai ajudar ele, né, pai? Não vai ajudar ele E o projeto, prima? Tá indo? Tá indo, firme Urra! Tá, o pai do Lucas agora é outro Pois é, linda Vamos lá, pai, treinar? Tá cagando, Marcelo? Bora Ai, ela é um amor, eu sou apaixonada por ela E aí, pai, tá tomando bruxaria aí? E você cabe no Camaro, velho? Mano, tá meio apertado, velho Caramba, Marcelo, vai pra trás do banco aí do retorno Não, mas é ultimais Tá bom, pô É ele que tem que colocar ali o botãozinho Céu E aí, Gnome? E aí, o Giga aí, pai? Caralho gigante, mano, não dá não, velho Só motivação na sua vida, velho Só motivação, velho Ramon, o Renato, ele Sei lá Pegou o velho pra te adotar Tem o Giga pra ser seu tio E o Ramon pra ser o primo mais velho, pô O primeiro irmão mais velho, pô Ramon Fazer aquele treinozão na Academia RedFit Caralho, velho Até pra ele se locomover é difícil, né, pai? Tá com dificuldade aí? Quer uma cadeira de roda? E você faz cardio? Qual o segredo? Fazendo agora, pai Todo dia, uma hora de jejum Caralho, só em jejum? Só isso? De jejum Caralho, então é isso, pai Vamos treinar o treino de ombro aí Vai treinar o quê, pai? Treinar o peitão Peitão? Vai você e o cavalo doido lá? Sim Os dois, velho Treinar o de ombro rolando aí, ó Lombreira Sinistreira, olha o jeito Sinistreira, tá cheio, tá embaçado Ô, mulher, tá bem? Só de boa aí? Tá E aí, pai, só no carro? O bigão vai ficar assaltado Se liga Parece uma orelha, se eu não ligo, viado Que isso, brother? É hernia, pai É sério mesmo? É? Não dá pra arrancar, não? Não, mas eu tô na fila do SUS faz horas Os caras não chamam Tá foda Vou arrancar essa porra aí, cara Imagina se eu estourasse a porra no treino Então, pai Nossa, viado Vou fazer Ainda vai ter um vídeo específico aí do pobre louco Colou na gente Vamos desenrolar, vamos desenrolar Vamos desenrolar Vamos desenrolar isso aí que tá estranho, fellas Cardiozão rolou, treinozão rolou também com a galera Rapaziada do bem Olha o que chegou pra nós aí na caixa postal Maromba Sem elas Quer abrir? Curiosa É É É tênis Mostrando aí Tênis é com você, né, pai? Se for meu número Vou levar embora, filho Tênis é com ele, filho Pai, queria agradecer, pai Você fidelizou com nós aí Conheceu a Casa Maromba Que é isso Eu que agradeço o convite Você tá em preparação aí Tá com queixo de caveira Tá noizinho aí Eu agradeço Ele curtiu, pai, o dia? Como é que foi? Pra caralho, pô Só a gente boa Mulekada Energia boa no caramba Moleque lá do ar E aí, ó O que você tá olhando aí? Tem cupom pro seguidor Tem cupom? Cupom Toguro? Promoção rolando no site Um par de tênis 100 reais O chinelo 49,90 Cupom Toguro Qual que é o site? Tênis .Ultimate Ultimate Imports .com.br Top Mandou pra nós aí Deixa eu ver Uh Será que é meu número, Simone? Esse é o meu Quando eu fazia um card Qual que é o seu número, Silvio? Ah, esse é 41 Ô, Ultimate Leva um Dá um pra Simone Ai, tem um lado triste Uuuuh Que número? Também é 41 41 Também Chama Fala, rapaziada Fortaleceu nós Eu tenho a caixa aposital Maroma Onde você pode mandar Seus produtos aí Sempre será divulgado Atualização pra vocês aí De como que tá Dando andamento aí Nos pisos Né Nos Azuzejo Entre o nosso Larejo Ó Flagra, hein, pai Aqui, ó Aqui tá colocando, hein Olha como que tá a evolução É menos sol Lá, chuva Os caras Tá aí colocando Será que vai ficar bom, Felice? Os caras são rápidos, hein, mano Obra tudo vapor aí, Felice Tudo acontecendo E aqui eu vou pôr um bagulho de vidro, mano Pra galera tirar foto Provavelmente é um valor, né, mano Quanto vai ser essa porra aí? Mas Tiro umas paradas aqui Tá tudo evoluindo aí Faz Totalização pra vocês aí De como tá ficando Cada dia, ó Os caras fazem uma parada diferente, né Cada dia, ó Faz uma parada Melhor E tá evoluindo Tá rebocando já A parte de fora Olha a bagunça Vamos aí Você aprende A primeira aprende é legal Tá vendo seus vídeos? Você gosta de ver seus vídeos? Não, tô te dando um mils Deixa eu te ensinar Pera aí Vou deixar a moto no plano A Simone vem na garupa Segura E esse lado Ai, meu dedo Você tá quase caindo Primeiro virou a chave Apertou aqui Colocou no neutro A moto só pega no neutro Onde que põe no neutro? Na abaixo, aqui A esquerda Não, deixa eu esquecer Não, deixa eu esquecer Deixa eu aquecendo Não, deixa eu aquecendo um pouquinho Então, deixa eu aquecendo um pouquinho Primeiro passo do apelota É saber andar na garupa Comer na garupa É, isso eu já sei já Não, rapaz Sempre tá me enrolando Eu quero aprender, vamos Vamos lá, voltinha pro Euro, rapaz Tá bem? Mas tá com escapamento novo Tem que... Minhas artesões Vamos aí Vamos dar a quebrada Ai Vou segurar pra você Segura, consegue ir assim? Não é pra correr, eu não posso Segura Eu não quero mais, pode ser Não, vale Eu vou devagar Eu vou devagar Ai, não dá Você tá com medo, velho? É, você sabe E você sabe É, mas eu não corro Vai devagar Segura Segura com a mão aqui, menino Não, o capacete vai voar Sua cabeça é muito pequena Amarra o capacete, então Não dá pra ficar com a mão aí Segura a mão em mim aqui, ó Não tem como o capacete voar Chama, pai Bora Segura aí, pô Segura aí, pô Para, Thiago Nossa, que coisa Ah, calcado Um pouquinho, tá Essa bosta Não vou mais não Por quê? Desistiu Ela desistiu Ficou puta Vem cá, caralho Mano Ficou puta Ué, você quer dirigir E quer aprender como? Você quer dirigir E aprender como? Ela ficou puta Ficou puta, filha Vai, trabalha Trabalha, trabalha Acho que eu não tenho Não alcança Então, o problema é esse E aí? Ela não alcança E aí, como vai fazer? Não faz, né? Então, vem pra cá pra ver Só pra ver Não, pra cá, você Aí, ó Não dá e segura Tá seguro Não, volta Não dá Caraca, velho A meiota aí, pai Alguém tem uma bici? Tá Essa meiota aí, pai Sonho da quebrada? Fala aí Chegou Chegou, pai Pegou essa semana? Peguei segunda Caralho, meiota é quebrada, hein, pai Venceu, né? Venceu, pai Olha lá Caraca Meiota é de quebrada, hein, pai Era o sonho, mano Trabalhar, pai Honestidade Pé no chão Sonhar, né, mano? Sonhar que a quebrada também pode Olha o engenheiro, pai Que isso? Olha o engenheiro Engenheiro, tem mó cara de playboy Esse cara vai levar ele Não vai não, pai? Vai Ó, mó cara de playboyzera O que que você vai fazer, pai? Deus do céu Choveu ali, pai É umas 600, Felas É pesada, mano Morneiteira mais nova do Brasil Viu, Felas 7 mil quilômetros, ó Morneiteira mais nova do Brasil Quer gravar aqui, pai? O Paulo não está aqui O Paulo não pode aparecer mais nos vídeos Se eu tivesse uns 5 centímetros a mais Acho que eu conseguiria É uma morneite também, né? Dava pra pegar uma menorzinha pra você, né? Então, uma bicha Porque tem o problema de passar a marcha, né? Não, a bicha é bonita de costas também, né? Olha a visão Ele vai tentar nessa agora, né? Será que vai? Não Os colantes, pai Vem receber nós aí Vem em casa receber? Nossa E aí, José Tem dinheiro aí? Tem dinheiro Ó o cadinho aí dos colantes Vem cobrar nós na porta, pai Rapazada, você que não acompanha Esse é o cadinho Que faz os nossos colantes aí Desde o início Quantos anos já fazendo adesivo, pai? Diz que eu comecei? Não, comigo Ah, com você uns 5, 6 anos, né? Caraca, velho Já deixou a fortuna lá, hein, pai E fez adesivo pra caralho Foi mais do que as lojas de surf, não? Mas a loja de surf na época fazia, né? Fazia muito E quantos agora você vai fazer agora? 10 mil 10 mil? Tem arte aí no celular? Não Não tenho Você não mandou no meu WhatsApp, não? Não, mas eu tô sem celular agora Pô, rapaz Deixa eu mostrar pra vocês A arte do novo adesivo aí Tá machucado Segunte, pai Você tem uma missão, mano Qual que é a missão? Na real, o que você tá fazendo aqui, para a quebrada? Ninguém? Não, eu vim discutir negócio com você Não vim nem pra gravar Desliga essa câmera aí Sai fora Seguinte Ó, eu tô de calçadins Quanto você me deu de calçadins? Antes do negócio, você tem um dever, pai Uma obrigação Qual que é? Ensinar ela a andar de moto Isso é louco Não dá, não Com a Tiger não dá Não, com a Hornet Não, não dá também E aí? A Burgum? Como que cabe meu pé? Dá um trampo, pai É a bis, né? Não, dá pra ir qualquer uma Mas você tem noção Pega a bis desse moleque aqui, pai Tem noção? Ô, ô, ô Dá pra ensinar nós aí Chega aí, pai Ô, ô Não parou, pai Próximo, próximo Tá casa entrega Tá casa entrega, né, pai? O próximo, mas para Cara do pão, pai Para não? Olha o pão, viado O pão caseiro Vai não, vai não Sai não, pai O cara tá no trampo ali, velho Tá bravo Tá bravo Quer tomar o carro do pão, viado O cara tá chateado Ele vai achar que nós vamos roubar ele Olha lá, ele tem a buzininha Ele não pediu pra nós, mano Ele não pediu Devia ter buzinado pra nós aqui Ei, viado Desliga essa cama Você usa na vida a roupa de academia Eu nunca te vi sem a roupa de academia E aí? Vai tentar aprender? Vai ensinar, donos? Eu ensino, mas Se você tem coragem de soltar a sua moto A minha não solta Solta, não? Tá dando pra botar Não, nós pegamos do cara na rua, hein, pai Hoje Tá frio, tá frio Tem que viver Não tem os controladores pra empinar, pai Não sei nem desligar Não, não, não Deixa Não vou nem empinar Deus me livre Você tem coragem ou não de empinar isso aqui? Eu nem empinei Gostou, pai? Mano Olha o sorriso Não engana, né? Viado Parabéns, hein? Mó Tá Ó, ó Ó o bobozão passado Não, não F800, né? Já andei, já andei Não, não, não Tá, Guilherme Eu não consegui desligar os controles aqui É muito botão, viado Quer que eu te desliga, pai? Eu manjei, aqui, ó O controle de tração Controle de tração e ABS Menu Nossa, o bobo é um computadorzão, né? Tipo isso Você é louco Nossa, ô Toguro Que moto, hein? Muito perfeita, velho Ela é... Como é que fala? Ela segura, né? Nossa O ABS desliga Isso, desativa E tração Aí, ó Agora, acho que dá pra dar uma só Não vou empinar Empinar, empinar Você viu o que o surfista do Grau fez nela, pai? O bichão Nessa aqui? É Tem o RL? Fez tudo Empinou Uma mão só Ele tem uma BN lá pra te dar, né? É, então Dá pra ver como a pessoa gosta da moto Deve ver que tá parecendo criança O menino nasceu na moto, né, irmão? Tem que respeitar É amor Gostou, pai? Mano, perfeita Perfeita Se treinar com isso aqui Vira um monstro, mano Muito, muito boa Foda que quanto maior a moto Maior o tombo Se cair, né? Pesada, pai O tombo nos dois jeitos, né? O tombo no bolso Se tu tombar também O bolso chora E você machuca, né? Ó, adrenalina Põe a mão, o coração bate, pai? Põe a mão no meu peito aqui Você que vai me falar Caralho Põe a mão no peito dele Nossa Você tinha com medo, pai? Lógico, viado Olha isso aqui Dá medo, mas Por isso que eu não abusei muito Parece que eu abusei, né? Mas eu não abusei muito Mas dá muito medo Tá girosona, mano Muito forte Você viu? Lá, canta a pneu Dona, você tá aqui Você também tá aí Por que você ficou pistola, pai? Depende de qual momento Não, você tava acelerando Você... É, por quê? Você me perguntei Você viu isso, pai? Eu gravei pro meu canal esse vídeo Eu tive que não dar o vídeo dele Seja tão bom que dá Fiquei com medo, ué Não, mas não precisa xingar os outros Mas o que eu falei Modo bruxo Não, eu falei Porra E eu falei Vai tomar um cu Mas é porque você não... E detalhe, você pensou pra falar isso É, você pensou Eu não gosto Tenho medo Você tinha prometido Eu vou devagarzinho Mas se for devagarzinho Porque a moto é barulhita Ela não põe fé em você, pai 120km por hora é devagarzinho Não, lógico Lógico que ela põe fé Ela põe fé em você em vários sentidos Mas na moto e no carro Ela não põe fé Não, no carro eu põe Na moto não Na moto você não põe fé, Marcelo? Você é o modo trânsito Fideliza, Felas E de novo Três vídeos por dia aí, pai Fideliza Sem edição Sem edição Mano, ô rapaziada Esse cara é louco Eu vejo os comentários E eu vejo que a... A galera não entende o ao vivo Vocês pegam no pé Mas esse moleque é doente Eu falo pra ele Eu edito seus vídeos Você já mostrou como é que você faz? Ele pega Ele joga tudo lá Renderiza e sobe Eu mesmo Meu vídeo Meu conteúdo Eu não subo sem edição Igual ele, mano Às vezes acontece Nós ali gravando Aí alguém... É que eu faço isso, ó Eu já puxo pra cá Isso Aí a galera Aí o que eu faço? No meu vídeo Quando eu faço isso Eu mando um cortezinho seco Tipo assim, ó Aí a pessoa Aí o que a outra pessoa pensa? Quem tá assistindo Ah, ele não simplesmente virou Galera, desde o meu vídeo 1 É a mesma edição É o mesmo trabalho É o mesmo conteúdo Isso É tudo É porque é ao vivo, galera E na edição Os caras cortam Eu não corto É ao vivo Então Fideliza Toguro Três vídeos aí autênticos Tem ex Não, ex não sai de casa, hein Meu filho Vamos aproveitar Que eu quero fazer as coisas, vai Essa ex aí Tá mais pra Vai, Tiago Liga essa câmera Que coisa Que coisa É doido, né Jogar um dominó, ué Dominó? Ah, mano Quantos anos você tem, velho? Onde você quer jogar dominó? Não, você tá falando É sério mesmo isso? Dominó? Você não sabia das brincadeiras? Não, dominó é da hora Mas, porra Você vai pra... Jogar dominó onde você quer Jogar dominó Dá pra jogar aqui, não? Não, a dona não vai participar Do dominó Ah, tá Então, beleza Então, beleza Oi, não sei Tchau Pega o dominó Vamos jogar o dominó Aqui? Será que você tá médio? Aqui Tchau 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 Tchau